Hey guys, aqui quem fala é o Rick e bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui pra um vídeo que vocês me fazem muitas perguntas sobre um determinado assunto e eu vou responder É um vídeo bem diferente, nome de CSGO exatamente, né, mais ou menos, mais ou menos, talvez Antecipadamente eu vou dizer que eu tô com uma puta de uma gripe, meu nariz tá escorrendo e foda-se Esse olho vermelho não é de maconha, ou é? É um olho vermelho de gripe porque eu tenho rinite e é uma bosta ter essa porra Qualquer mínimo pozinho você fica espirrando que é uma beleza Mas, bom galera, é uma pergunta que fazem pra caramba aqui no canal, sabe, espivocando aqui na tela É uma pergunta que é onde eu comprei minhas facas, né, vocês sabem, a maioria que aqui já conhece o canal Sabe que eu gosto de ficar com alguma faca na mão, coisa do tipo, imitando com a Emora, porque eu sou um pagapau do caralho Então eu decidi trazer um vídeo respondendo, porque toda hora me perguntam isso, então eu vou fazer um vídeo de uma vez respondendo isso Por ordem cronológica eu vou dizer aqui pra vocês, essa aqui é a butterfly, foi a primeira faca que eu comprei até hoje É, não tem como mudar, né, genial Foi a primeira, ela vai ser até hoje, até daqui 100 anos Então é a primeira faca que eu comprei, é, foi essa butterfly da mundial O modelo dela, não tá escrito aqui agora, mas é CN47 se eu não me engano Eu não achei mais pra vender ela na internet, tanto que eu teria deixado o link na descrição pra vocês Eu comprei ela no Mercado Livre, é, chegou É uma coisa que é, que, né, eu tenho medo no Mercado Livre pelo fato de nem sempre as coisas chegarem Mas ela veio aqui, todo de boa, e já faz muito tempo que eu comprei ela, já faz mais de um ano É, na verdade faz mais de dois anos, se duvidar, que eu comprei essa faca aqui Mas se você der uma procurada na internet, você acha vários modelos de butterfly bem da hora É, essa aqui eu gostei bastante porque ela tem a lâmina curvada É, ai, doeu Seguindo então a ordem cronológica, a segunda faca que eu comprei foi a baioneta, né Que ela vem junto com a bainha dela, essa bainha linda aqui que ela fica dentro e tal É, meio óbvio, né, se é uma faca, vem uma bainha normalmente É, a butterfly também veio, mas eu acabei rasgando a bainha sem querer Quando eu coloquei ela na cintura e andei e, ah, o fio soltou Foi amarrando, 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 até que a bainha caiu no chão Então, essa daqui, é, não comprei site nenhum Eu não sei modelo, não sei marca, não sei nada Porque ela veio sem embalagem, eu comprei ela em uma loja de artigo de pesca Coisas do tipo, você vai achar bastante faca lá Até a butterfly é bem comum achar nesse tipo de loja Na verdade, é meio que uma mistura aquela loja Ela é um pet shop com um negócio de artigo de pesca É estranho, é estranho Mas eu comprei ela, foi mais ou menos 60 reais, se eu não me engano Aliás, a butterfly foi 45 reais, se eu não me engano Essa aqui foi uns 63 reais, se eu não me engano Se eu, ah, tô tentando ser bem preciso Acho que foi 63 reais essa daqui Bom, só pra seguir a ordem cronológica Não vai importar muito pra vocês isso Porque não é um canivete relacionado a CSGO Mas é um canivete que eu tenho Que eu achei bem bonito, porque eu ganhei da minha namorada E ele é bonito Simplesmente ele é bonito E ele é prático, porque ele é pequenininho Então daria pra carregar ele tranquilamente E ele é fácil de sacar E ele não tem mola pra apertar botãozinho Pra abrir coisa e tal Que é uma coisa que eu prefiro Eu prefiro que ele não tenha mola Porque se quebrar ela não sei consertar Então, né, né, tem esse problema Aí você pensa, acabou, Rick? Mas é claro que não Essa semana eu recebi Uma faca linda aqui em casa Sério, linda E ela está aqui As vou usar Sim, eu tenho uma Carambit 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 Eu não sei a pronúncia que você usa E é uma Carambit Crimson Web Ela é linda, cara Olha só Essa faca aqui Ela foi Eu ganhei ela de presente Do Wallace O dono da Steam Club Se você quiser saber o que aconteceu com a Steam Club Tá lá na página deles É complicado eu fazer Eu falar aqui em vídeo Sei lá Vai lá e dá uma olhada na página O que acabou acontecendo com ele E boa sorte, Wallace Mas Eu ganhei de presente do Wallace Da Steam Club No meu aniversário Ele falou com o Sandro O dono da loja E me mandou Essa linda faca aqui Eu só tive que pagar o frete E pode confiar É de total segurança Você pode Colocar Depositar na conta do Sandro Que ele vai te mandar a sua faca Sim Até o momento Eles ainda não tem um site Próprio Eles vão atendendo Só pela página do Facebook Mas lá você pode negociar com o Sandro Falar Ver os preços Coisa e tal Eu não sei o preço exatamente Já que eu ganhei ela E cavalo dado no Senhor dos Enx E cara Ela Antes que alguém me pergunte Não, ela não é feita de metal Ela é madeira Pera aí Ó Vocês estão ouvindo aqui no microfone Ela é totalmente Feita de madeira Só que cara Ela tem detalhamento Muito perfeito Ó Ela tem uns detalhes Muito legais aqui Essas linhazinhas aqui Que tem na carambit normal E cara Sério Se você quiser uma faca Foda Não vende só carambit lá Vende também Baionetas Vende também guthuck E eu não sei Se ele está planejando Fazer outro tipo E você pode escolher a skin Que você quiser Ele vai fazer a skin Com o molde Em relação ao do jogo E tal E se você duvida Da capacidade humana Para fazer um corte Desses preciso Bonitinho Cara Isso aqui é feito A laser É foda Qualquer coisa O snap do Sandro Está aparecendo aqui E você vai ver lá No snap dele Ele posta de vez em quando Ela sendo feita Essas facas sendo feitas Os quadros sendo feitos Porque ele também Vende quadros Para você enfeitar Sua casa E cara É sério É muito da hora Ver o laser Cortando assim Então sim Isso aqui é feito A laser Só o detalhamento É feito na mão humana Porque eu acho Que um laser Não seria tão preciso Para fazer detalhes Tão certinhos De colocar o dedo Aqui Bonitinho Eu fiquei impressionado Com a qualidade Que é essa faca Que eles fizeram Essa réplica Dessa faca Que eles fizeram Se você comprar uma faca Aproveita e conta Que foi o Rick Que te indicou É nóis Cara é muito legal Ficar brincando assim Tipo eu fico o dia inteiro Brincando Eu acabei derrubando ela Quase quebrei ela Uiii Põe 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 Bom E eu tô negociando Aí com o Sandro Não sei Eu quero Eu quero Que tenha Algo relacionado A fábrica de skins No meu especial De 10k de inscritos Eu quero Não sei se vai ter Isso aí vai depender Do Sandro Se ele vai querer Realmente fazer Alguma coisa desse tipo Mas Mas Saiba que Que eu quero Cara eu tô tentando Aqui trazer pra vocês Algo relacionado A isso Tá Se ainda não entendeu Se inscreve aí Pro especial de 10k de inscritos Então é isso galera Agora vocês finalmente sabem Onde eu comprei minhas facas Essa faca foda É da fábrica de skins A página dele Está aqui na descrição Pra vocês irem lá ver Porque mano Sério Isso aqui é muito linda Cara Eu não consigo soltar Isso aqui Tipo eu fico o dia inteiro Brincando pela casa Girando isso daqui Eu já cheguei a levar Ela fora de casa Na casa de um amigo Porque eu não conseguia Parar de girar ela Então é isso galera Se você gostou do vídeo Você deixa o seu like aí embaixo Se você gostou do assitante E se inscreve né Porque o favorito Pra canal pequeno Não faz muita diferença Então se inscreve aqui no canal Caso você não seja inscrito E também vai lá E dá uma consultada Na fábrica de skins Não precisa comprar Vai lá ver os preços Coisa e tal E fala com o Sandro Fala que eu que te indiquei E é nóis Então é isso galera Um abraço E fui Tô suando Feito um porco Nossa senhora Mano Olha isso Peraí Deixa eu virar a câmera aqui Nossa senhora